Cabe a gente mostrar que nós existimos, isso que nós temos tido incapacidade de fazer. Talvez os próprios ministros ou as próprias lideranças do setor. Aquelas do setor raramente teve liderança que tivesse expressão nacional ou atuação efetivamente nacional, no sentido de vender a imagem e a importância do setor raramente. Posso até dizer a vocês, e isso dito por alguém que trabalhou conta e não votou no Lula. Eu que trabalhei conta, nunca votei nele. Aliás, é do dia que ele me nomeou e cobrou isso. Cobrou brincando, eu sei que você não votou em mim, eu sei que você trabalhou conta da minha pessoa, mas agora vamos trabalhar junto. Ele tem essa cabeça boa para ele. Mas eu até posso dizer o seguinte, o Lula, ele é um sujeito intuitivo, altamente intuitivo, é impressionante. Ele tem muita clareza da importância da agricultura, ele tem. Mas não significa que todo o resto tem, mas ele tem. Tanto que muitas discussões e problemas que eu tenho, eu invoco o chão ou o presidente. E ele atende imediatamente e chama quem não está. Agora, existem casos que são mais delicados, como esse do meio ambiente, porque aí ele tem pressões de vários lados. Embora eu observe que até nos pronunciamentos dele, ele deixa muito claras as provocações de que o que está sendo feito é errado. Mas, por alguma razão, ele ainda não está interferindo na modificação. Mas também não está limitando o meu discurso com o ministro dele, e, repetitivamente, levantar o problema e criticar a legislação que tem. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso cabe às lideranças todas aprender, aprender um pouco a importância que o setor tem e as dificuldades que o setor tem. E, repetitivamente, o setor tem e as dificuldades que o setor tem.